Hoje eu chamo os inquietos, os sonhadores, os inconformados, e que muitas vezes são considerados estranhos, por acreditarem até demais. Te entendo. Eu falo com quem morre de medo de errar, mas faz mesmo assim, sabe? Subversivos, sensíveis, loucos, corajosos. Quem sabe que o poder de mudar tá em você. Olha pro céu, ele é tudo que a gente tem Já morri de medo algumas vezes aqui E posso ver que você também Mas olha pro céu, poucas vezes eu vi tanta cor assim Elas mudam se você piscar Igual a tudo que mudei em mim E quando o medo chega só respira Mesmo se não acreditar No futuro que você não vê Existe um mundo dentro de você De olhos fechados Eu vejo tudo ao meu redor Nunca perco a teimosia De sempre acreditar Eu olho pro lado E sinto Tudo é melhor Quando estou com você Sei que a história não vai acabar Olha pro céu Logo, logo vai mudar de cor Se eu tenho uma certeza nessa vida É que no fim sempre vence o amor Eu olho pro céu Sabendo que não vou perder o chão Eu joguei fora o que me machucava Aqui Mas eu jamais soltei a tua mão E quando o medo chega Só respira Quando isso tudo acaba só respira É só um tempo pra pensar É sua chance de mudar De olhos fechados Eu vejo tudo ao meu redor Nunca perco a teimosia De sempre acreditar Eu olho pro lado E sinto que tudo é melhor Quando estou com você Quando estou com você Sei que a história não vai acabar E quando o medo chegar Você nasceu pra mudar É só um tempo pra pensar É sua chance de mudar Que olhos fechados Eu vejo tudo ao meu redor Nunca perco a teimosia De sempre acreditar Eu olho pro lado E sinto que tudo é melhor Quando estou com você Sei que a história não vai acabar Sei que a história não vai acabar É sua chance de mudar Sei que a história não vai acabar É sua chance de mudar Você nasceu pra mudar Quem mais ro Sei que você é alguém queジ caral VocêÊ que eu não conheço E se deu Walmart Você também será Vocêêmes um Sut ser